Em um outro vídeo, eu falei para você sobre os 10 sinais de que você está nas ondas beta. Agora a gente vai continuar e vamos falar do próximo passo, as ondas alfa. Ondas alfa são aquelas ondas em que a gente fica quando medita, quando está de bem com a vida, quando pratica yoga, quando está bem relaxado e o pessoal fala para você, nossa, parece que você está em alfa, né? Então, vamos ver se você está mesmo? Sinal número 1. Você era aquele tipo de pessoa que comia qualquer coisa, parava em qualquer lanchonete, um refrigerante, uma coxinha, um salgadinho, qualquer coisa assim, e de repente você percebe que está se alimentando de forma saudável e sem fazer força? Sinal número 2. Começam a aparecer sincronicidades na sua vida. Daquele tipo que você pensa em uma pessoa e de repente toca o telefone e é ela. Sinal número 3. Certos milagres começam a acontecer à sua volta. Pode ser na sua vida ou na vida de outras pessoas perto de você. Daquele tipo de que você precisa pagar uma conta amanhã e não tem grana e, por algum milagre, aquela pessoa que te devia dinheiro resolve te pagar justo hoje. Sinal número 4. De repente, você começa a ser notado e você chega naquela rodinha de pessoas numa festa e, mesmo que você não diga nada, as pessoas te olham como se algo diferente estivesse à sua volta, um certo brilho. Sinal número 5. Sabe aquele amigo meio chatinho ou aquela pessoa que você não tinha paciência, ficava meio irritado? Bom, de repente, você entende que você não consegue mudar ninguém e começa a ter mais paciência com as pessoas à sua volta. Sinal número 6. Gente nova começa a aparecer na sua vida. E o seu círculo de amigos lentamente começa a mudar com pessoas novas, mais interessantes, mais de bem com a vida, uma nova vibe. Sinal número 7. Você percebe uma mudança nos seus interesses. Você era aquele tipo de pessoa que lia qualquer revista, assistia qualquer filme, mas agora não, você está um pouco mais seletivo e gosta de conteúdo, tanto para a sua mente quanto para o seu corpo. Sinal número 8. Você percebe que existe algo mais que coordena a nossa vida, uma energia diferente, uma inteligência cósmica, Deus, e passa a se sentir grato por isso. Sinal número 9. Você se percebe mais criativo. Novas ideias aparecem, um certo entusiasmo que toma conta de você para pôr em prática essas ideias novas. Sinal número 10. Oportunidades aparecem de forma mágica. Você nem estava pensando nisso e aparece uma nova oportunidade de trabalho, um novo amor na sua vida. E aí, para quantas situações você respondeu um sim? Você está experimentando essas ondas alfa na sua vida? Eu explico muito melhor sobre isso em um e-book que eu escrevi sete passos para transformar a sua realidade, que eu estou deixando aqui grátis para você no descritivo desse vídeo. Se você está assistindo no seu celular, tem uma setinha do lado direito aí do vídeo que você aperta e aparece o descritivo e o link para o e-book. Espero que você curta. E se você estiver gostando do nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação e fica com a gente em todos os vídeos que a gente lançar. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário para eu saber que onda que você está, né? Se é na beta ou se é na alfa. E no futuro, a gente vai ter mais um quiz. Fique ligado. Um beijo. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Obrigado.